O Grupo de Foguetes da Universidade alcançou o primeiro lugar na Mostra Brasileira de Foguetes 2018 com o lançamento do mini foguete Netuno que atingiu 288 metros de altura e o terceiro lugar com 269 metros atingidos. Essa foi a primeira vez que o grupo participou de um evento fora do estado. Participaram do evento o professor Carlos Henrique Marque e os doutorandos Carlos Foutran e Tiago Lopes Quevedo. 21 equipes participaram da competição, 13 lançaram seus mini foguetes e 8 conseguiram o registro da trajetória deles, dado importante para conferir o prêmio. O grupo existe na universidade desde 2005 e realiza com frequência eventos de popularização a respeito da engenharia de foguetes para a comunidade externa da UFPR.